Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor. O tema hoje é salvação eterna. Você já pediu para Jesus Cristo escrever o seu nome no Livro da Vida? Em referência a Jesus, o único caminho que pode levar para os céus, o único que sabe quem tem o nome do Livro da Vida, que escreve o nome do Livro da Vida. Jesus é o dono do Livro da Vida, não se esqueça disso. Em referência ao Senhor Jesus Cristo, faremos essa oração, quando eu falar o meu nome é, você diga o seu nome para Jesus escrever o seu nome. Ah, meu nome é João, mas João tem 200 mil do caso no mundo. Você tem que dizer o seu nome completo. Joelho, coração aberto, Senhor Jesus Cristo, meu nome é João do Santo Silva. No caso, se for isso, você vai dizer completo o seu nome, não brinque. Isso é sinceridade diante de Deus, sinceridade diante do Todo-Poderoso. Ajoelhemos e façamos oração. E vocês repitam em casa. Senhor Jesus Cristo, o meu nome é... Aí você vai dizer o seu nome nesse local. Eu quero adorar-te de todo o meu coração, de toda a minha alma, entendimento e espírito. Eu quero te servir e ir morar contigo no céu eternamente. Para que isto venha a acontecer, escreva o meu nome no Livro da Vida. O meu nome é... Você diga o seu nome. Eu te adoro, ó Jesus Cristo, poderoso, majestoso, onipotente, onisciente, onipresente e galardoador daqueles que o amam, o temem e o adoram em espírito e em verdade. O Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus Cristo, seja meu advogado diante do Pai. Ele interceda para o Pai perdoar os meus pecados. Vou ler para vocês os versículos que estão citados para que vocês possam saber qual que é a importância de você ter o nome do Livro da Vida. Apocalipse 20 e 15, Apocalipse 1 e 18, Apocalipse 20 e 12, Mateus 25, 31 a 46, Daniel 12, 1 e 2, 1 João 2 e 1. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.